Um cantinho, um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver seu cor covado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até eu apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor Feliz assim Muita calma pra pensar A calma pra pensar E ter tempo pra sonhar O tempo nunca dá Da janela ver seu cor covado O Redentor, que lindo O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Com você perto de mim Com você perto de mim O que é felicidade, meu amor Meu amor, meu amor O que é felicidade, 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 meu amor Quiet cards, know my guitar Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor O mundo sorrindo Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão sozinho 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 E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ah, porque tudo é tão sozinho 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 Obrigado.